Música Salve galera ligada no All of Games, se você não me conhece eu sou o Mago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, eu tava um pouco sumido, vocês devem ter percebido, mas era questão de mudanças. Bom, como vocês viram na descrição, hoje é dia de falar do meu humilde setup de 2024. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Falou, fui! Contemplem o Mago, com seus poderes, incríveis poderes! Bom, falando aqui da base galera, antes de falar dessa mesa, eu queria mostrar primeiro a minha mesa antiga. Coloca aí o editor pra eles verem. Na verdade era uma mesa padrão, não tinha problemas com ela, porém quando eu trouxe pra essa casa, eu senti que ela era um pouquinho pequena. Então optei pra comprar essa mesa aqui, que ela tem 1,50 de largura e 60 de comprimento. A altura dela aqui, ela é padrão pra uma mesa de computador que é de 70 cm. Bom, da mesa é basicamente isso. Então vou almozir aqui pros periféricos. É, eu tenho esse tecladinho aqui da marca Gamer Ninja, né? Que na época que eu comprei ele, eu comprei aqui perto de casa e eu não manjava muito sobre esses negócios de Switch. E acabei comprando um Switch azul. Que pra mim, eu acho não legal. Porque eu acho ele muito barulhento, né? Esse é o som dele. E ele tá apresentando alguns problemas em algumas TVs. Bom, temos um mouse da mesma marca, né? Eu acho que é um mouse bom até, porém eu achei ele um pouco pesado. Então pra jogos eu achei ele um pouquinho pesado. Temos meu controle aqui, que eu já fiz review no canal. Então o link tá aqui no card fixado. Corre lá pra assistir, não vou falar muito dele. Temos meu microfone da Fifine, que eu também já fiz um box. Corre lá pra assistir. É um microfone muito bom. O único problema dele, quando eu comprei, eu paguei até que barato. Porém eu fui taxado. Aí foi uma flacadinha. Temos meu headset gamer. Que é um headset da Warrior. O headset da Warrior. Vocês podem ver, ele já tá um pouco desgastado, né? Esse aqui carinha tá aqui comigo desde o começo. É um headset muito bom. Na verdade, esses feriféricos aqui, galera, eu tô pretendendo tocar. Colocar tudo sem fio, porque eu acho que tá um pouco bagunçado com o fio. Temos o meu relógio também, que eu pretendo trazer um review dele pro canal. Então fiquem gatos. Temos meu suporte de celular, que eu acabei usando aqui pra gravar esse vídeo. Meu óculos de descanso, que eu uso quando eu tô muito tempo na frente do computador. Aí vamos aqui os bonequinhos. É, eu tenho esse fantasminha do Mario. Tenho também esse carrinho com ele num casamento. Esses dois bichinhos aqui, eu acho que foram meus primos que esqueceram. E pra quem não sabe, eu sou guitarrista, né? Então eu acabei ganhando esse bonequinho aqui do meu tio. E eu gosto bastante dele, tá sempre me acompanhando. É, tem um quadrinho que eu deixo de decoração com minha namorada, hein? E eu acho que aqui, por cima, é isso. Na verdade eu tenho esse também, mousepad. Que eu desenho dele ali do Office. Que é um mousepad de 90 por 40. Eu acho ele bem grande, bem legal. Aqui temos o suporte pra notebook, né? E tem umas coisinhas ali que eu vou fazer um box mais pra frente. Então fica ligado aí também. E é isso. Aí vamos aqui pras telas. Bom, eu tenho esse notebook aqui, que ele não é gamer. Mas eu acabo utilizando ele pra jogar. Na época eu comprei pra faculdade. Ele é um ainda iPad 3, da marca Lenovo. Com 8 de RAM e 256 de SSD. E ele é um Ryzen 5. Bom, aqui eu tenho esse segundo monitor. Que na verdade era o meu PC antigo, né? Aí como a gente mudou de casa e não tinha como montar a mesa desse computador. Eu acabei optando por usar como segunda tela. Então essa caixinha aqui. Essas duas caixinhas. E essa webcam é desse mesmo computador. Eu só acabei reutilizando. Aí aqui atrás nós temos... Olha aqui atrás. Os braços articulados. Bom, esse braço articulado aqui. Eu comprei ele também ali no Mercado Livre. E eu coloquei esse papelão aqui porque ele tava arrastando na parede e tava ficando a marca branca. É... E eu acho que é isso aí, galera. Terminamos o meu setup. Voltei, galera. É... Vocês viram aí meu setup. Foi um vídeo rapidinho. É... Apenas pra mostrar ele porque é um setup que eu gosto demais. Faltou na verdade uma coisinha aqui. Que é meu fone. Ele é um fone bluetooth, tá? Que eu uso pra às vezes assistir ou até mesmo jogar. Eu jogo com ele da Xiaomi. E é isso. Eu quero voltar com os vídeos do canal, né? Trazendo umas gameplayzinhas insanas pra vocês. Trazer alguns amigos para jogar junto comigo. Talvez minha namorada, quem sabe. Também pretendo trazer um box. Vocês viram que tinha algumas caixinhas ali que eu já tô plelejando trazer pra vocês. E também review. Eu sei que eu tô um pouco sumido, né? Foi por conta de mudanças. Acabamos mudando. Aconteceram algumas coisas. Aí eu parei de gravar. Mas eu pretendo voltar firme agora. Vocês viram também que eu troquei de roupa, né? Na verdade é porque esse vídeo que eu tava gravando foi ontem de noite. Aí eu não consegui terminar. Então eu tive que terminar hoje. Mas se você gostou, não esquece de comentar o que você achou. Lembrando que todas as coisas faladas no vídeo vai tá aqui na descrição. Então dá uma passadinha lá pra ver se caso você quiser comprar também. Tem coisa que eu não consegui achar, mas não é tão pertinente. Tipo... O suporte de headset. Eu não achei exatamente o que eu comprei, mas eu achei um bem parecido. Mas vai tá aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like. Que me ajuda bastante. E... Eu acho que é isso. Valeu. Falou. E um abraço do seu amigo mago. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto